Solta essa voz maravilhosa, maninha O mundo é dos loucos, se perdem por pouco Mas eu me encontrei em você Não sei te dizer se foi destino ou algum outro clichê Alguma coisa dentro de mim dizia que a gente ficaria junta Durgi dos sinais, tá demais, como que faz? Se eu e você é que nem déjà vu e se pá É te arrepiar, tipo coisa de vida passada Te vejo e não vejo mais nada Te escrevo um clichê romântico do tipo John Green Tu sabe bem tudo que ó Então me deixa mais de lado que se for muito chegado A gente casa, te levo pra casa Baby, não me espera, eu preste conta Mais pra frente cê me encontra A gente vaza, por mais que Red Bull cê me dá asa Levo o coração, mas deixo uma metade E se for tudo de uma vez, não sobra pra mais tarde Deixa mais de lado, se for muito chegado A gente vaza, baby, a gente casa Já tô louco de saudade, já faz mais de três mil que cê foi Tão malvada de verdade, maldade, porra nem me deu oi Pega a parte do Djavan, deixa, vou deixar quieto, mó boy Se ligar na minha sintese, baby, quero de novo essa noite Mais tarde, sei lá, de repente cê vem A gente enrola, tô pensando em nem vazar Desde que meu mundo não deixe de ser Um pouco de samba com um pouco de rap E o resto de você Então me deixa mais de lado que se for muito chegado A gente casa, te levo pra casa Baby, não me espera, eu preste conta Mais pra frente cê me encontra A gente vaza, mas que é de burro cê me dá rasa Levo o coração, mas deixa uma metade Que se for tudo de uma vez, não sobra pra mais tarde Deixa mais de lado, se for muito chegado A gente vaza, baby, a gente casa Oh, 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 oh Oh, 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 oh